Seguinte, rapaziada, o Rafix acabou de abrir um grupo de UCGs no Roblox, onde ele irá vender vários acessórios não só do seu anime favorito, como também de itens exclusivos do meu canal. Então, além de deixar o seu personagem ainda mais fashion, você ainda pode apoiar o meu canal comprando os itens desse grupo. Então, o que está esperando? Clique no primeiro link na descrição para entrar no grupo. Medigagem feita, aproveitem o vídeo. Fala aí, humanos alienígenas, eu sou o Pedro, e seguinte. Anime Defenders, o maior sucessor do anime Adventures atualmente, com mais de 200 mil jogadores diariamente, que 60% disso com certeza é alto dos jogadores, mas enfim. E recentemente o jogo teve sua mais nova atualização, o update 5, que adicionou o reino de Atenix, que eu faço a mínima ideia de qual anime isso seja. Mas se eu vou chutar, eu diria que é de Cavaleiros do Zodíaco. E bom, basicamente é um mundo 2, onde a gente só pode levar 3 unidades do mundo original, e precisa agrandar um novo mundo história, e gerar as novas 11 unidades de Atenix. Além de um novo passo de batalha, um item que pode esquipar waves no Infinity Mode, finalmente o pessoal da Leatherboard teve suas preces ouvidas. Pelo que eu falei, parece até que foi um update bem sólido, né? Mas se vocês viram o título, agora eu vou explicar porque ele é uma completa porcaria. E o principal problema, das atualizações do anime Defenders. Então senta aí, se você já tá sentado, senta de novo. Você precisa ficar confortável, porque esse vídeo aqui, será um vídeo. Eu já falei que isso é um vídeo. Já não é de hoje que algumas pessoas reclamam do update do anime Defenders. O próprio Zomaki, outro youtuber de Roblox, inclusive eu sou fã, manda salve. Já fez alguns vídeos criticando as atualizações. E não é pra menos, teve aquela palhaçada do banner de Wish, que pra você poder pegar as unidades dele, que é de Kaiju No.8, eu acho. Você precisa desse item chamado Wish pra dar um Summon. E qual o problema disso? Bom, é nada demais. A chance de você pegar a personagem mais comum é só 79.2%. Os dois únicos personagens que realmente valem alguma coisa são a Legion Commander e o Dragon Beast, que ambos são menos de 1% de chance de obter. Ah, Pedro, mas é pra ser difícil mesmo. Você quer tudo fácil? É só ganhar ainda... Não, meu querido, o problema não é a raridade. E sim, que pra você conseguir um Wish, sabe o que você precisa fazer? Você precisa completar um Hall of Mirrors pra você ter 15% de chance de obter 1 Wish. E lembrando que pra você concluir uma fase é 20 minutos. 20 minutos pra você ter a chance, que não é nem 50%, de 1 Summon. Que com certeza você vai pegar a personagem de 79.2%. Claro, se você tiver Robux, você pode comprar não só vários Wishes, como ainda vai ter um Wish especial que tem uma sorte levemente maior do que o pessoal que não gastou nada nesse jogo. Olha aí, o jogo é muito free to play pelo que dá pra ver. E não, galera, não tem como obter Wish de outra forma. Ou melhor, tem no passe de batalha, mas tipo, é tão pouco que nem dá pra considerar isso. E é tão demorado, ou até mais demorado, que fazer o Hall of Mirrors. Isso seria facilmente resolvido se eles colocassem uma forma melhor de grindar Wishes que não seja usando a carteira. Mas bom, isso é update passado, então é claro que eles podem piorar tudo. Como eu falei anteriormente, vieram 11 novas unidades exclusivas desse novo reino. Divididas em 3 banners diferentes, cada um com sua própria moeda. Já tá vendo por que que isso vai ficar ruim, né? Claro, a maior diferença desses banners é o personagem mítico e secreto. Os lendários, épicos e raros não mudam. O que não muda muita coisa, pois as únicas unidades que realmente prestam são o mítico e secreto mesmo. O negócio que eu não vejo muita gente comentando sobre, é sobre como eles estão focando apenas em banners limitados. Vocês notaram? Update 1, banner de verão. O que dá pra entender, beleza, dá pra perdoar. Update 2, update dos Wishes, que eu acabei de falar. Update 3, ô louco, veio algumas unidades pro banner principal, que legal. Update 4, parte 2, outro banner limitado. E agora, no update 5, não veio nenhuma unidade pro banner principal. E eles adicionaram 3 banners novos pra esse novo reino. Mano, coisas limitadas são legais. Mas eles têm que trazer também coisas pro jogo base. Pro povo que vai chegar agora. A maioria dos metas do jogo são ou secretos ou limitados. Ou limitados secretos. E só alguns míticos do banner, como o Garp e a Freeran, conseguem beirar um meta. Ah, tem um Natsu também que, inclusive, peguem ele. Na moral, muito bom ele. Me carregou por muito tempo. E pra você poder conseguir essas novas unidades, você precisa desses tokens específicos. Gemas são inúteis aqui. Completamente inúteis. Sabe as gemas que você grindou por muito tempo? As 100 mil gemas que você conseguiu por trade? Então, elas são completamente inúteis. São mais inúteis que feriado e final de semana. Eu já disse que elas são inúteis. E pra conseguir essa nova moeda, você precisa fazer os novos stories, challenges e o novo Infinity Mode. E é aí que entra outro imenso problema. O jogo é muito lento. Pra vocês terem uma noção, se você quiser ficar na Leather Board de Infinity Mode, Você precisa ficar, no mínimo, 10 horas jogando Infinity. E se você crachar, todo seu esforço é reduzido a nada porque os caras não colocam um sistema de dar rejoin na partida. Que eu com certeza sei que isso é possível, pois eu vi já um Tower Defense que tem esse sistema implementado já. Por isso, esse jogo precisa de um 2x Speed. Que nem um All-Star e um Anime Last Stand. Isso literalmente não deixaria o jogo mais fácil, apenas menos cansativo. Grindar portais, por exemplo. Com exceção do Solar e Lunar, todos os portais, independente da raridade, levam 25 Ways para serem concluídos. Coisa que, mesmo que você tenha as melhores unidades do mundo, não faria a partida acabar mais rápido. Você sempre vai acabar no mesmo tempo. Então, imagina, você ter que grindar do raro, do épico, do lendário, do mítico. Pois, se você não pegar o portal da raridade seguinte, você vai ter que começar o grind tudo de novo. Então, mano, é uma encheção de linguiça muito chata, véi. Cada fase desse novo Story leva 5 minutos para ser concluída. Bom, levou para mim. Aí eu não sei se, tipo, se eu tivesse unidades melhores, seria mais rápido. Ou só eu que sou lerdo mesmo. E existem 6 mapas de Story no total com 6 fases. Então, você levaria 3 horas para concluir o modo História se você completar todas em 5 minutos. Isso se você tiver as unidades que podem vestir essa Story. Pois os desenvolvedores acharam uma boa ideia botar um novo tipo de inimigo. O Burrow. Ou, que eu vou chamar de Bro, porque é bem melhor do que Burrow. Que só pode levar dano de unidades Ground. Nem aéreo, nem híbrido consegue dar dano nele. E agora eu te pergunto. Quem foi o imbecil que achou que isso era uma boa ideia? Os caras... Mano, eu não entendo o raciocínio deles. A maior parte das unidades que prestam nesse jogo são híbridas. E Groundsman mesmo são secretos e alguns míticos. Tipo, o Garf e a Freerian. Mas, tipo, a vida desses bichos é muito alta. E os devs acharam uma boa ideia colocar um novo challenge ainda por cima. Em que você só pode colocar apenas uma unidade na partida inteira. Você não pode, por exemplo, vender a unidade e colocar outra no lugar. Não, você só pode usar essa mesma unidade na partida inteira. Ok, com essa porcaria desse bro, é impossível você conseguir concluir o desafio sozinho. Pois se você só tiver unidades Ground, que só batem inimigos no chão. Você não vai bater em bicho aéreo. E vice-versa. Claramente não foi algo bem planejado. E não faz sentido. Porque híbrido, que é a mistura de Ground com aéreo. Não consegue bater nesses bros. Ele é literalmente a fusão dos dois. Então, além da demora, você ainda tem que lidar com esse tipo de inimigo. E se você for como eu, e 90% do seu time for composto de híbridos ou Ground, bem mais ou menos. Pelo menos, estamos lascados juntos. Ah, Pedro. É só pegar as unidades Ground do novo banner, então. Boa ideia! Nossa, como eu não pensei nisso? Vamos pegar essa unidade épica ou lendária aqui. Pois o Mítico continua sendo menos de 1% de chance de pegar. E como sempre, essas unidades menos raras são péssimas. Se quer dar pra fazer o story com elas. E pra evoluir Míticos e Secretos, você vai precisar pegar os itens e os Challenges do novo mundo. Que precisam que você já tenha concluído o Story Mode de qualquer jeito. Nossa, véi. Vai ser muito bom grindar, hein? Falando em unidades, agora temos 3 banners. Cada um com seu próprio Mítico e Secreto. E que só podem ser girados com suas respectivas moedas, como eu falei anteriormente. Que você só pode obter grindando no Story e Challenges lentos. Então, sabe as gemas que você economizou pro update? Tá bom, eu já falei isso antes, mas eu vou falar de novo. Elas são inúteis, joga no lixo, completamente inúteis. Ao invés de consertarem a inflação de gemas que eles mesmos criaram. Eles varrem pra debaixo do tapete o problema. E jogam uma moeda nova pra distrair o público. E eu sei que vocês estão doidos pra eu falar dos novos designs e... Bom, eu achei alguns ruins, mas tipo... Eu não me importo muito, eu não sou de me importar muito com os designs. Pois todo mundo já deve estar careca de saber o motivo das unidades terem uma aparência tão diferenciada. Que é pra não acabar com o anime Adventurers. Então, eu não me importo muito. Desde que o jogo não caia e faça eu perder todo o Robux que eu gastei nele. Que nem o anime Adventurers, que me fez perder o gol de Roger. Eu tô tranquilo com isso. Claro, eles podiam melhorar bastante alguns designs, eu vou ser honesto. E depois de tudo que eu falei... Isso é o mínimo dos problemas. Ai, olha, eu sei que vai aparecer gente defendendo o jogo. Dizendo que eu quero tudo de bandeja, tudo fácil. Mas entendam, o problema não é a dificuldade. E sim, a encheção de linguiça. O jogo é desnecessariamente lento, peito ruim e entediante. E infelizmente vai continuar desse jeito. O que é triste, pois. Eles podem adicionar coisas boas. Tipo o sistema de você dar replay. Ou ir pra próxima fase sem trocar de server. O que é uma bênção em que alguns jogos, tipo o All Star, poderiam seguir de exemplo. E eu até que acho o grind da Torre Infinita bem divertido de fazer. Então, pelo menos, eles conseguem fazer algumas coisas boas. Eu acho que eu falei já tudo o que eu queria aqui. O update 5 foi bem grande em conteúdo. Mas eles precisam começar a trazer mais qualidade de vida para os jogadores. Principalmente os free to play. Pois como um prédio, você pode fazer sim andares. Mas se você só focar nos andares de cima. E não cuidar dos andares de baixo. Um dia, tudo desmorona. Mas claro, essa é apenas a minha opinião. O que vocês acharam do update? Deixe aí nos comentários o que vocês gostaram ou não. E o que poderia melhorar. Pois o vídeo eu acho que é por aqui. Até a próxima. Falou. Tchau. Fui. Tchau.